E aí? Vamos nos últimos, Atua. Vamos nos últimos, Atua. Ei, espaço! Espaço! Devagar! É! É, o Pitico tirou o gol! É, o Pitico tirou o gol, cara. Minha cadeira, o nome de Jesus! Isso aí, pô! Agora você é doitinho dela, hein? Tá gostando, tá gostando aí, hein? É, o Pitico tirou o gol! O Pitico deu um mole! O Pitico tirou o gol! O Pitico tirou o gol! Ele também chupou o gol! Vai, o Pitico! Vai, o Pitico! Temos na mão! Vai, o Pitico! Ei, ei! Vamos correr! Vai! Vai, o Pitico! É, fora! Você vai ter dois juízes. E aí, E aí, E aí, E aí. E aí. E aí, E aí, E aí. Vai ganhar, vai ganhar. Valeu, Ian! Valeu, Ian! O que é o Lula? O que é o Lula? O que é o Lula? Esse é o Lula? Lula, tudo bom! Vai tocar lá! Fica aí, Ian! Fica aí! Vai, vai! 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 Jovem Pan. Lute a perda! Aula, cair o Mitty. Vinho, boa, Mitty! Vamos lá! Irmã! Irmã! Irmã, meu Deus! Irmã, vai, vai! Irmã! 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 Passa, passa! Vai, vai, vai! Pega uma bola! O moleque não pega uma bola, cara. Ele não pega uma bola, não pega uma bola, não pega uma bola. O moleque não pega uma bola. Não pega uma bola, não pega. Ta perna, ta perna. Desaguaia, fechou numa bola. Ele! O William... Para ele! Para o Petir. Ele é malandro, ele botou o garotinho pra afundar lá pra poder o Davi não pegar a bola aqui dele no meio, esse ventinho é malandro, ele é professor, né, dele? Aperta, aperta, ei, saiu, saiu. Bate! Ei! Arreira! 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 Boa, Almeida! Boa, Almeida! Vai, rapaz! Devagar, bola devagar! Bora! Boa, Almeida! Aperta! Aperta! Bona! Ba, ondehas참as! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Agu! Boca doce! Boca doce! Viver! Valeu, Willian! Arthur, na chapa! Viver! A chapa! Viver! Viver! Arrasta ela! Arrasta ela! Arrasta ela! Arthur! Arthur! Jardim! Valdeu! Vai, Durex! Arthur! Arthur! Tranquilado! Vieta! 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 Valeu, Camilla! Vieta! Vieta! 6 a 4! 5 a quarte! 5 a3! Obrigado. 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 Davi, Davi, faz um bom pra gente aí, Davi. É, vinha da. Vinha da. Vinha da. A CIDADE NO BRASIL 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 Davi, sinta papo, vamos, vamos, vamos. Olha que ganhou o rosto também. Davi, vai, vai, vai. Davi, vem no meio, fora, vem no meio. Vai, 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 vai. Vai, não, Davi. Boa, Davi. Boa, Davi. Diretão, diretão. Diretão. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vem, vem, vem. 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 Chuta no gol! Chuta no gol! Pega, pega! Maguixa o caralho! É isso aí, meu irmão! É isso aí, meu filho! É isso aí, meu irmão! Chuta no gol! Chuta no gol! É isso aí, Davi! É isso aí! Não faça nada, pô! Pega! Pega! Pega, pega! Vai! Pega! Pega! É o que pode ir. Tira a frente e vai pão! Aí! Pega! 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 e volta pra cá o negócio de calado não é possível o bagulho não passa não passa pô não passa não passa sai pô bate vai 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 ai vai Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! É só tocar de primeira! Boa, boa, boa! Vai esperar o gol do moleque também! Boa, boa!